Continuamos com notícias do sul do estado. Indústrias, associações, empresas e a população das cidades de Varginha e Três Corações estão na bronca com o alto valor do pedágio que é cobrado na rodovia que liga os dois municípios, a CMG 491, que hoje é de R$ 13,17. Um requerimento foi enviado pessoalmente ao governador Romeu Zema, mas a resposta do estado não agradou em nada. Confira com a Simoninha Oliveira. Entidades, empresas e indústrias das cidades de Varginha e Três Corações enviaram um requerimento diretamente ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pedindo uma revisão no alto valor do preço do pedágio cobrado entre os dois municípios. Atualmente, o pedágio é de R$ 13,17. Para André Yuque, representante das diversas associações e entidades que enviaram o requerimento, o alto valor cobrado pode impactar em diversos setores econômicos, afetando diretamente o custo de vida e o desenvolvimento empresarial local. No entanto, Isabela Cristina Diniz, superintendente de Operações e Fiscalização do Governo de Minas, enviou um parecer informando que a redução do valor da tarifa de pedágio poderá gerar a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual, trazendo prejuízos ao estado. Contudo, ela ressaltou que há a previsão do desconto do usuário frequente que proporciona a redução progressiva da tarifa para usuários que trafegam pelas praças com frequência, em um mesmo sentido de fluxo, com um mínimo de duas vezes. A tarifa cobrada do usuário frequente é reduzida progressivamente até a 30ª viagem no mês em relação à tarifa cobrada na viagem anterior. A partir da 31ª viagem no mês, será aplicada a tarifa mínima de pedágio, que é de R$ 0,48. Considerando que a tarifa básica de pedágio hoje é de R$ 13,17 para veículos da categoria 1, um usuário frequente pagaria R$ 11,75 na segunda viagem e R$ 8,00 a partir da sexta viagem. O representante das entidades e associações de Varginha e Três Corações não ficaram satisfeitos com a resposta do governo de Minas e disse que ela não atende às expectativas da comunidade empresarial e da população. Com isso, ele informou que está sendo mobilizado um esforço conjunto com lideranças políticas e especialistas jurídicos para buscar alternativas que possam reverter essa decisão. A superintendente de operações e fiscalização informou ainda que a concessão das rodovias e empresas privadas é realizada sempre com o objetivo de melhorar a prestação de serviços a população e que em Varginha e região, os avanços na estrutura da malha viária só tendem a trazer progressos econômicos e sociais, em especial para uma região produtora de café e que cedia o Porto Seco Sul de Minas, necessitando de rodovias em bom estado para escoar sua produção e movimentar sua economia.